Vamos juntos caminhar Que nós vamos chegar Essa igreja é forte É forte Essa igreja avança Não olhar pra trás Mas caminhar pra frente Onde está Jesus? Vamos caminhar De vãos da presenhoria Nunca, nunca vamos parar Vamos juntos avançar Que nós vamos chegar Você crê que nós vamos chegar juntos? Nós somos unidos Aleluia Já temos uma história Nós somos relevantes Já temos a missão Estamos avivados Para avançar Para avançar Vamos juntos avançar De mãos da luz Centroídas nunca, nunca vamos parar Vamos juntos avançar Vamos juntos avançar E nós vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Eu faço parte Eu faço parte Eu sou a The Blue 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 Eu sou a The Blue